Polícia dá detalhes da operação contra a corrupção em municípios da Mata Sul do Estado. Os alvos foram ex-prefeitos e ex-funcionários dos municípios de Gameleira e Amaragi. Ao todo, nove pessoas foram presas, entre elas a ex-prefeita de Gameleira e Eda Oliveira. Cerca de um milhão e meio de reais foram desviados através de fraudes e lavagem de dinheiro nas duas cidades. As operações Carta Marcada e Sequência Real foram resultados da integração da Polícia Civil, através do Departamento de Combate ao Crime Organizado, Draco, com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Juntos, os órgãos trocaram informações e chegaram aos envolvidos em esquemas de fraude em licitações e lavagem de dinheiro, que foram cometidos pelas prefeituras de Gameleira e Amaragi, na Mata Sul de Pernambuco, durante os mandatos dos prefeitos anteriores. Ao todo, nove pessoas foram presas, entre elas a ex-prefeita de Gameleira, Eda Augusta Santos de Oliveira, o principal articulador dos esquemas das duas cidades, o advogado Geraldo Gonçalves de Mello e o pregoeiro, Daniel Fernandes Soatman, responsável pela análise de documentos das empresas e homologação das licitações. No caso de Gameleira, as licitações fraudulentas, que juntas somam R$ 650 mil, foram para a contratação de serviços de assistência contábil e envolveram duas empresas, a Asplabu e Conasp. A investigação constatou que as duas eram fantasmas e nunca existiram nos endereços fornecidos. Essas empresas foram contratadas para prestar serviço de assessoria jurídica, técnica e assessoria contábil. No entanto, elas não possuíam nenhum contador em seu quadro funcional, técnico contábil, e apurou-se com a busca e apreensão que se tratavam de empresas fantasmas, que a empresa não existe na série, como é o caso da Asplabu, nem nunca existiam, e a empresa Conasp, que não possuía estrutura para prestar os serviços, sendo, na verdade, um consultório odontológico no local. A prefeita, enquanto gestora pública, tinha total conhecimento, e ela que assinava a contratação dessas empresas. Além do que, ela possuía vínculo com os contratados, mais especificamente com relação ao Geraldo, grande articulador das fraudes licitatórias, ela possuía relação íntima de amizade com ele, foi o apoiador da campanha eleitoral dela, já violando essa relação de impessoalidade e também a moralidade pública. No caso de Amaragi, as licitações com indícios de fraudes foram feitas na modalidade carta-convite, para contratação de assistência jurídica, e o escritório do advogado José Taveira de Souza venceu todas. Os contratos investigados somam R$ 400 mil. Geraldo Júnior também foi articulador das negociações em Amaragi, e o ex-prefeito, Jânio Gouveia da Silva, tinha envolvimento no esquema, de acordo com a polícia. Tanto o prefeito como a então presidente da Câmara dos Vereadores, Glória Gouveia. No caso de Amaragi, não houve prisões, nem mesmo do então prefeito da época, e eram situações semelhantes, né? Por que a diferença de uma cidade para a outra? As investigações em Gameleira já estão bem adiantadas, né? Os elementos probatórios estão bem mais robustos nesse sentido. Quanto a de Amaragi, a gente ainda vai dar prosseguimento às investigações. Como é que vocês vão tentar fazer para recuperar o que for possível do dinheiro? A investigação vai evoluir para a gente detalhar melhor como era todo o esquema criminoso. E com relação ao dinheiro, a gente já assegurou que, na verdade, o juízo decretasse o bloqueio de bens e o bloqueio das contas judiciais, além do sequestro de alguns outros bens. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A polícia apreendeu carros, dinheiro, documentos, computadores, celulares, nos endereços dos alvos. As investigações continuam, porque, de acordo com a polícia, há outros municípios pernambucanos que também têm contratos com as empresas envolvidas nesse esquema.